Boa tarde pessoal, nós estamos aqui na ponte do Rio Doce, em Governador Valadares A gente vai fazer uma filmagem para vocês, pessoal, mostrando aqui como está a seca do Rio Doce em Governador Valadares E gostaria de saber como está nas suas cidades também, pessoal Deixem nos comentários aí como está nas suas cidades, está muito seco, os rios da região, como está, como está as queimadas Nós estamos na época de queimada, né? Então, deixa nos comentários aí para ver como é que está, beleza? Inscreva no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho de notificação para receber novos vídeos do canal, beleza galera? Então a gente vai com agora umas imagens do drone aí, para mostrar para vocês aí um pouco aí da seca do Rio Doce Aqui na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, beleza galera? Vamos que vamos! Pois é pessoal, a gente vai, vou mostrar então para vocês aqui, vou baixar o drone um pouquinho aqui A gente vai aqui próximo da ponte aqui, ó, e vou mostrar para vocês aí, beleza galera? Então, vamos que vamos aí, ó pessoal, olha como é que o rio, olha né, melhor as pedras, né? Olha como é que as pedras já estão bem, bem à vista mesmo, pessoal Olha, dá para ver lá o, o, né? As pedras dentro da água aí, ó Tanto que o rio já baixou Quando essa parte aqui, pessoal, tem água, tem bastante água, né? Tampa tudo, olha como é que já está tudo à vista, ó Tá dando para ver até uma, uns matinhos ali, ó É galera, o trem está secando, tá? E a população se não cuidar, vai, provavelmente Valadares vai ficar sem água aí daqui uns dias aí Como é que está aí, começar a ter falta de água nos bairros aí Então, vamos que vamos Pessoal, deixa o like de vocês aí, na cidade onde vocês estão falando aí Como é que está aí no rio de vocês aí, região sul, está muito seca também E eu vou explorar um pouco aqui do rio Doce aqui E mostrar para vocês aí, né? Como é que está aí o rio aqui em Governador Valadares Beleza, galera? Então, vamos que vamos aí explorar o rio aí E mostrar como é que está bem, bem baixo mesmo aí A seca na nossa região aqui de Governador Valadares Aqui, eu vou descer um pouquinho para baixo Olha para vocês verem, pessoal Já está dando para ver a terra lá, ó O pouca água, está vendo? Bastante, tem pouca água mesmo, pessoal Olha como é que tem muita, muita pedra já Já está aparecendo O rio já está bem baixinho mesmo E a gente vai explorar um pouquinho aqui para vocês aí, beleza? Vamos que vamos A gente vai explorar isso Então, vamos lá E aí 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 Yeah Ha 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí